Opa, aqui é o Brito Brasil da Universidade do Forró E a gente vai aprender a tocar a música O Piseiro Estourou E o foco aqui dela é mais passar logo A introdução e o contracanto Você vai saber o que é contracanto aqui O arranjo, tá bom? No meio do acompanhamento Deixa eu ver, eu já salvei o OTS aqui Pronto aqui, o 2 Eu vou salvar o outro OTSzinho aqui O sanfonãozinho gostoso Sanfona Vamos ver como é que tá agora Já dá pra salvar Vamos salvar Vamos salvar no, no, no 3 Vamos lá, vou fazer aqui a introdução Vamos lá Pronto, essa é a introdução A música tá em sol menor Eu vi, tem outra versão Com Eric Lendo Que a música, eu acho que era a introdução Uma coisa assim Mas eu vou tirar essa outra versão Que eu vi com o Barão de Apisadinho E vi também com o Márcio Felipe O Márcio Felipe tava numa pegada lá menor A gente vai aprender em sol menor, certo? Porque a maioria do que tá cantando é homem Então já tá aguda um pouco em essa música O bom seria em Fá menor Mas esse é o tom, né, que chega O timbre aí dos cantores As vozes, né Atuais aí do PZ Então a gente tem aqui Só menor Mi bemol menor Ó, é uma aceta que vai fazer errado O mi bemol menor Só menor Só aumenta aqui a O dedo aqui pra o mi bemol Si bemol Deixa o dedo 2 aqui no si bemol E essas duas mudam, ó Fá e Ré aqui Aí o Fá maior Fá, Lá e Dó Aí só que isso vai ter que ser rápido, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Então 1, 2, 3, 4 Então tem que ser rápido Vamos treinar a mão esquerda Pronto Agora, a introdução Você vai se basear em som menor Vai se basear em som menor Aqui, ó Ré, sol e si bemol Deixa eu só conferir Meu dedo de lado aqui Eu tô fazendo com o dedo Usando mais o dedo 3 e 2 Eu acho melhor usar o dedo 1, 2, 3 Fica mais confortável, certo? Se você quiser usar o 4 aqui Use Mas eu acho melhor o 3 Que já fica na margem A pulsão de guerra Porque vai ter nota Veloz aí, certo? Ó, só menor Vejam só Ó Ré, sol, si Bemol Aí, ó Ré, lá, né? Lá Eu quero ser zoado Ó, o cabo quando já tá na midada aqui E é só se lembrando nos cantinhos, né? Ré, sol, si, lá, si, lá, sol, lá Ó Aí, ó Você vai fazer arpejo com o seu assunto, si bemol maior Ré, fá, ré, fá, si Lá, si, lá, sol, lá, lá, sol, lá, lá, sol, só Estou ensinando no grosso Vamos aprender o grosso Ré, sol, si, lá, no meio dois Ré, sol, si, lá, sol, 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 lá, Repete, toque mais agudo, oitava assim Com o acorde, sobe nó, relembra a mão esquerda Não pode ter dúvida nesse acorde, se tiver dúvida você vai quebrar a cara Então, sobe nó, um, si bemol, mi bemol, desculpa, sobe nó Rapaz, tô mudando, tô falando o nome errado aqui e tocando outro acorde, desculpa aí, tá bom? Vamos lá, de novo, sobe nó, mi bemol, si bemol, fá, sobe nó Então, é... Aumentando a velocidade, vamos bater com a bateria A velocidade que tá aqui pode ser 87, 85, 84 Mas vamos botar aqui pra estudar em 40 Se você souber tocar em 40 Só com a mão direita Certo? Aí você treina várias vezes com a bateria, a mão direita, agora com a jornal Vai aumentando 10 em 10 Vamos aprender nessa minha tática de treinamento Aí você vai aumentando, ó Se você não consegue tocar em 83, baixa pra 80 ou o mínimo que você consegue, né? Até você ficar bem rápido Pronto, aí treina aí essa parte do vídeo, certo? Volta aí pra treinar Tá em 87, né? Aí começa a cantar Aí começa a cantar Ó No Fó maior já vai, ó Dó, Ré, Dó, Si, Mi, Mó, Sol Você vai ficar enchendo o saco com isso várias vezes, certo? Nessa música Então é isso que tem de arranjo Aí tem uma parte que faz É, no baixo não dá uma pisadinha, tem um ataque Então é, no baixo não dá uma pisadinha Aí você tiver essa programação Aí faz Sol, Mi, Ó, Si, Mó, Fá É, Si, Mó e Fá Então Sol, Mi, Mó, Si, Mó e Dó e Fá Certo? É, mas se você quiser faz Se você quiser pode deixar só a mão esquerda Lé, Pronto? Ou então fazer a Lé, Vá aqui Essa levada aqui, certa levada do piseiro Vai tá lá na minha série do piseiro Que tá na pegada do forró Trinta dias por apenas um real Então tá lá na minha série É, que vai tá dentro da pegada do forró A pegada do forró é a plataforma do ensino É, forró atualizado Forró estilizado É, tem também o forrózinho raiz Lá dentro da série forrózinho raiz Você tem outra plataforma lá Que você vai acessar a música de forró das antigas Né, que é mais com leite Magnífico, prazer do forró E outra plataforma com o rei do sanfonado Então tá tudo, né, conectado, certo? Então pra você participar dessa grande comunidade aí De tecladistas forrozeiros Então clica no link, né E já faz sua assinatura É uma assinatura mensal de trinta reais E você pode cancelar quando quiser E pode votar quando quiser Tá bom? Mas o primeiro mês é apenas um real Então aproveita aí Enquanto tá nessa promoção de lançamento Da pegada do forró, tá bom? Então Tem alguma sugestão de música? Qual é a música, o piseiro que você mais gosta aí? Escreve nos comentários abaixo O nome do cantor da banda que canta Né, pra gente ir Criando aí Um repertório de piseiro aí Pra gente tocar Tanto agora Como também na maior festa Dos forrozeiros Que é o São João, tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo